Oi, oi pessoal! Tudo bom com vocês? Estou de volta trazendo mais um vídeo de DCM Squadra e dessa vez é o desafio dos 100 bebês. E... como eu disse, eu tô adiantando os vídeos, por isso eu estou com a mesma roupa do episódio anterior. E é isso. Eu tô aqui, os meninos foram pra escola, só a Fábio que não foi porque ele cresceu tem pouco tempo. Então ele não foi, eu vou colocar a estrela pra limpar isso aqui. E limpar isso aqui. E ela está perto de ter o bebê. Será que ele vai nascer? Vamos ver, né? Caio terminou de letivo, seu trabalho satisfatório. É, não foi nota 10. Mas aí eu vou logo colocar ele pra fazer a lição de casa. Deixa eu ver o que mais que ele precisa. Aí ele anota 7. Então ele precisa fazer a lição de casa. Você também precisa, não. Você já fez. E ele chegou primeiro que todo mundo. Por que será? Não entendi. E a Esther tá limpando o banheiro. Eu vou colocar ela. Ai, é. Cuidado do jardim. Ela mesmo que me lembrou. Coloca ela pra cuidar do jardim pra gente ganhar dinheiro. Deixa eu botar colher tudo. Regar. Regar. Deixa eu botar. Regar. Tem como evoluir. 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 Vamos evoluir tudo. Evoluir. Não tem como. Esse tem? Evoluir. Vamos evoluir todos. Vamos, 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 vamos. Hoje é dia de cuidar do jardim. Vamos cuidar do jardim. Porque a gente precisa. A gente precisa tanto cuidar do jardim quanto fazer pinturas. E eu quero muito isso. Estratégia anti-bullying. Agora que Benjamin está tirando notas boas, uns valentões andam fazendo bullying com ele. Ele deve enfrentá-los com a resposta inteligente ou ignorá-los e torcer pra eles escolherem outro alvo? Eu vou poupar confrontar. Porque não adianta ele ficar calado, que isso só dá margem pra mais coisas. Se os valentões respondessem as boas argumentações, não seriam valentões. Eles entendem que estão sendo insultados, mas não entendem muito bem como... Como... Não entendem bem como e isso só os deixa mais zangadas. Eita. Na média. A última prova de matemática de Arthur foi das melhores. Ele ficou com a nota mais ou menos, que pode derrubar a sua média. Ele deve pedir pra fazer um trabalho extra ou se esforçar pra tirar a nota mais ou menos? Se esforçar. O professor nunca dá chance. Ai, eu ganhei de desempenho. Então, a gente acertou. Gabriel, você quer vir pra minha festa de aniversário? Não, eu tô ocupada cuidando dos meus milhões de filhos. E não posso. Enfim. Agora ela tá com barrigão. Agora ela vai regar as plantas. Vamos cuidar do jardim. Eles são de casa terminada. Então, o que é que você pode fazer é comer. Você pode comer agora. A salada que sua mãe fez. Você come. Pegou a porção. E eu vou guardar pra não estragar mais ainda. Cadê a Esther? Vamos cuidar do jardim. Vamos. Temos que ser boas... É... Jardineiras. Ela caiu no banheiro. Coloca a pele no banheiro primeiro. Ela tá evoluindo as plantas. O morangueiro aumentou de qualidade. Quando ela for fazer... Eu coloco pra ela evoluir esse aqui. Evoluir. Não tem como. E esse? Não tem. Eu acho que ela não regou isso. Ah, e ela fez xixi nas calças. Sério, isso. Não tô nem acreditando. Toma uma ducha, então. Eu nem acredito que ela... Nossa senhora. Agora ela tá envergonhada. Toma uma ducha. E você... Por que você tá vermelhinha? Desconfortável com a do cheiro? Não tem como vocês limparem, né? Tem aí. Limpa aí pra mim. Ficam reclamando da casa suja e não limpam. Muito opa. Vai, 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 vai. Vai que eu quero... Regar. Regar. Aí depois a gente fertiliza. Vai lá, Esté. A gente precisa de dinheiro. E jardinagem é uma coisa que dá dinheiro, gente. Dá muito dinheiro, é sério. Porque a gente pega várias sementes. Se uma semente a gente plantar, as que sobram, a gente vende. As notas subiram. Vela é nota 10. Que felicidade. Então daqui a pouco a gente vai fazer a festa dela. Benjamin 8, Arthur 8. Vamos vender as coisas que estão aqui. A plantinha de lixo. Deixa eu vender. E essa. Corumelo. As uvinhas. Flor. Flor. Dá um dinheirinho. É um real cada, mas tá um dinheirinho. Essa aqui já é mais cara. 50. A maçã. 30. Não, o remédio eu não quero vender, não. Peça de... Peça minha, né? De coisa. 10. Morango. Vale 2 reais cada. E aqui vale 2 reais cada também. E ela vai desmaiar de sono. É, Esther, você tá mal. Vai dormir. Vai, depois que você desmaiar de sono, você dorme. Deixa eu ver. Você vai envelhecer. Eu nem vou colocar você pra fazer atividade. E vocês dois estão precisando de diversão. Você tá precisando de diversão? Bom, você vai jogar. Vamos jogar aqui. Videogame, que é bom que você já sobe de habilidade. Jogar Blic-Block. E você precisa de diversão também, mas precisa de banho também. Então, eu vou colocar você pra tomar uma ducha. Comer uma saladinha. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver. E abrir. Pegar uma porção. E vir assistir uma TV. Assistir a canal de comédia. Deixa eu jogar essas coisas fora. Pronto. Podem ir. E depois eles fazem o dever. A lição de casa. Deixa eu ver. Depois você vai precisar de quê? De diversão, comida e só. E o Arthur precisa de comida. Depois de diversão. E aí depois ele faz a atividade de casa. Abrir. Pegar um... Não, coloca no mundo não. Abrir. Pegar uma porção. É o... Isso aqui que tá estragado. Isso aqui. Onde é isso? Acabou. A Esté foi comer. Está morrendo de sono, mas ela foi comer. E essa tiara tá muito bugada. Tá, você já tá bem. Vai fazer a sua lição de casa. Viu, bonita? Bebezinha. Não faz a lição de casa? Deixa eu ver. Já chega de jogar. Vai comer alguma coisa. Vai comer. Come que comer salada faz bem. Né? E deixa eu ver como a Esté está. Ela tá caindo de sono, gente. Bexiga. E vai fazer o Chinas caso daqui a pouco. Colocar ela pra ir no banheiro. Depois vou colocar ela pra dormir. Não. Tomar café não. É porque a gente manda eles dormirem. Ao invés de dormir, eles vão tomar café. Pra não dormir. Nunca vi isso. Lição de casa terminada. Ela fez a lição. Se bem que eu nem ia fazer a lição de casa dela, né? E você já está ótimo. Chega de TV. Come e vai fazer a sua lição de casa. Eu quero que vocês, ó, vazem daqui. Então, a gente precisa aumentar isso. Precisamos aumentar o... A quantidade... A nota deles, né? Às vezes eu viajo. Vocês percebem que eu tô jogando assim. Eu viajo. Esqueço de falar com vocês. Normal, gente. E eu vou pedir pra um deles fazerem o bolo. Ele foi dormir. Não era pra ele dormir. Era pra ele fazer uma TV de casa. Deixei ele fazer xixi. Bela é nota 10. Quando ele acabar o TV de casa, eu vou colocar pra ele fazer um bolo. Abrir... Tem mais alguma coisa estragada. Acho que é isso. É. Deixa eu ver se isso também tá estragado. Não. Ainda tem biscoito. Hum... Eu coloquei pra fazer o bolo, né? Peraí que eu põe. Deixa eu pôr. Assar. Não, errei. É cozinhar. E a gente já faz a festa de aniversário deles. Deles não, né? Dela. Um bolo de chocolate. Arthur, não conversa não. Quando você conversa, você demora mais. Akira. Eu soube que tem uma festa maluca acontecendo lá nos penhascos. Quer ir? Não. Eles estão ocupados. Vai ser a noite do fantasma do bar. Não. Ele é uma criança. É um adolescente. Ele não pode ir pra esses lugares. Deixa eu ver. Você já tá acabando. Acabou? Acabou? Não. Ele foi sentar pra fazer. Acho que ele acabou. Acabou. Agora ele vai fazer o bolo da irmã. Ó. Aqui. A Esther. Ficou fodida. A Esther acordou. Já acordou com fome. Eu acho que o bebê vai nascer. Nascer no próximo episódio. Até porque esse episódio eu quero fazer o aniversário. Aniversário. Porque só é uma família. Mesmo assim. Ele vai dormir. Eu vou deixar ele dormir. Deixa eu ver o que ele precisa. Três em uma habilidade. Ele precisa ainda atingir o nível três. Eu vou colocar aí ele. Três em uma habilidade. Realmente. Deixa eu ver. Ele não fez todo. Acorda. Vem. Vem. Celebrar aqui. Aqui sem travar ela de aniversário. Vem. Vem, Esther. Vem sua filha. Faz aniversário. Não. Volta aqui. Vem cá. Fazer um pedido. Vai. Uhul. Ela vai crescer. Ah, ela cresceu. Vamos escolher o traço dela. Vou fechar os olhos. Oh. Ops. Curadora. O traço agora. Pateta. De novo. Tá bom. Vai. Belas estão no adolescente. Deixa eu ver. Vamos ver. Nossa. Ela ficou tão bonita. Né? Muito bonita. E é isso. O final do vídeo vai ser eu editando ela. Arrumando ela. Se vocês gostaram. Gostam de assistir eu arrumando? Os sims. Continuem vendo. Se não. Beijinhos. E até a próxima. Vamos lá. Que eu vou arrumar a... A Bela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?